É uma das soluções que não resolve tudo, já vou adiantando, mas é melhor resolver alguma coisa do que deixar sem resolver nada, né? Bloquear conexão de aplicativos com a internet. Essa é uma das coisas que pode te livrar ou que pode evitar que você seja alvo de ataques mais direcionados. Então vamos lá. Como bloquear conexões de rede a aplicações? Como? Usando um firewall de rede. Você sabe o que é um firewall de rede? Que raios é um firewall, Anderson? Vamos lá. Eu vou explicar aqui do ponto de vista de smartphones, ok? É um recurso que gerencia as conexões de rede para aplicações dentro do sistema, de acordo com regras definidas pelo sistema ou pelo próprio administrador do sistema, ou seja, o usuário. No contexto de smartphone, então, é como um segurança, verificando as regras da casa e determinando qual app vai se conectar a servidores externos, à internet, e quais apps serão barrados. Tanto o Android quanto o iOS já possuem um firewall integrado ao sistema para barrar tentativas de conexão maliciosas externas para smartphones e para iPhones ou iPads. Então, no caso do Android, ele já tem um firewall interno desse sistema que bloqueia conexões vindas de servidores externos, que não são conhecidas. E, se não são conhecidas, se ninguém fez essa requisição de dentro do aparelho, se do nada essa requisição está chegando, é porque ela é maliciosa. Então, ela é barrada pelo firewall desse sistema. Tanto o Android quanto o iOS têm isso. Por segurança, eles precisam ter isso por padrão, ok? Esse é o firewall desse sistema, que atua para proteger você, fazer o possível para proteger contra ataques externos, explorações externas. Mas e na prática, Anderson? Na prática, o usuário instala um aplicativo que terá permissão para controlar o tráfego de rede e gerenciar o que sai e chega no aparelho. Mas aí você pergunta, ué, você não disse que o sistema já vem com esse recurso? Eu preciso instalar um aplicativo externo? Como assim, Anderson? Calma aí que é diferente. Eu vou explicar aqui agora e vai ficando mais claro. Conforme você vai ficando aqui nessa live, vai ficando mais claro, eu te garanto. Você vai sair daqui aprendendo sobre essa coisa de verdade. Não vai ser um mero apertador de botão, ok? O firewall desse sistema bloqueia as conexões que não partiram de requisições dos aplicativos instalados no seu aparelho. Então, o firewall que já vem dentro do sistema, ele não bloqueia as requisições dos aplicativos. Só as requisições que vêm de fora. Então, as requisições que partem dos aplicativos instalados, se não forem consideradas maliciosas, não são barradas pelo firewall interno do sistema. Então, o que acontece? Acontece mais ou menos isso aqui. Então, as tentativas de conexão externa desconhecidas são barradas. E as conhecidas são liberadas. E aí, elas chegam no seu smartphone e é coletado por algum aplicativo. Ou pelo próprio sistema, aplicativos desse sistema, e por aí vai. Logo, aplicativos considerados benignos e pré-instalados pelo fabricante do smartphone possuem passe livre para enviar requisições a servidores externos conhecidos. Então, o que acontece na prática? Na prática, o firewall vai liberar a comunicação, ele vai liberar a conexão dos aplicativos no seu smartphone. Aplicativos, inclusive esses pré-instalados pelo fabricante da Google, enfim, ou até aqueles que você instala, você vai lá e instala você mesmo. As tentativas de conexão desses aplicativos para servidores externos conhecidas são permitidas. Então, os aplicativos estão, vão lá, passam pelo firewall. Então, tem o firewall aqui, fazendo uma barreira contra conexões externas, mas as que saem são liberadas pelo firewall, pelo firewall desse sistema, tá? Então, essa é a grande diferença aqui, né? Então, é assim que funciona um firewall desse sistema. Então, o que você tem que fazer, né? Porque, veja, se os aplicativos estão permitidos a enviar requisições para fora, para servidores externos, e se o aplicativo for malicioso, ele vai se conectar a um servidor externo que pode ser malicioso? E no caso de aplicativos das Big Techs, como é que você faz? Como é que você faz para evitar que eles coletem dados no sistema e enviem para servidores externos? E aí, o firewall desse sistema não vai te ajudar com isso. Para isso, a solução é a seguinte. Instalar um aplicativo externo, como eu disse, que fará o papel de um firewall. Ele vai barrar as conexões dos aplicativos, seja de usuário ou de sistema, que estão saindo do aparelho. Ah, é importante. Esse aplicativo precisa ser de código aberto e solicitar apenas permissões essenciais para o seu funcionamento. Eu já falei sobre permissões aqui em lives anteriores, tá? Então, não vou me adentrar nisso aqui. Existem dois tipos de aplicativos de firewall. Firewall por VPN e Firewall por IPTables. O que ele vai fazer? Ele vai criar essa VPN, vai forçar os aplicativos a se conectar por ela e trafegar por ela. E aí, o que ele faz? Ele usa essa VPN para regular o que sai e o que fica e o que é bloqueado através dessa VPN. Desenhei aqui, espero que dê para entender. É uma VPN onde os aplicativos fazem requisição e o usuário vai lá e escolhe o aplicativo que ele quer que se comunique com os servidores externos e o que ele não quer. Esse é o firewall por VPN. Já o firewall por IPTables não usa VPN. O que ele faz é ir direto no firewall do kernel desse sistema e administrá-lo. Então, no caso, se você tem controle a esse aplicativo, você que se torna o administrador desse firewall. Coloquei um desenho aqui também para ilustrar. E ele vai lá e bloqueia cada requisição de IP. Ele vai lá, administra o firewall interno desse sistema e bloqueia as requisições que o usuário configurar. Não vou me aprofundar aqui, não é objetivo e nem vou ter tempo para isso, para explicar aí a fundo em cada um. Mas tenha em mente que tem essas duas possibilidades. Quais são os aplicativos recomendados aqui? Nesse caso, eu vou recomendar aqui apenas do tipo VPN, tá? Do tipo IPTables. Já vou falar aqui. Bom, NetGuard, um deles, aplicativo gratuito de código aberto para dispositivos Android. Então, se você tem um Android, esse aqui é um aplicativo super recomendado, ok? E para você que usa um iPhone, eu recomendo aqui. Não usei, mas eu já li a respeito, pesquisei, vi avaliações sobre ele, avaliações positivas da comunidade. Mas cabe a você fazer a sua própria avaliação, você que tem um iPhone. Veja lá as permissões que ele pede. Vai ter que testar, vai ter que fazer por conta própria, beleza? Mas é esse aqui, um aplicativo de código aberto, especialmente para iOS.